O estágio obrigatório da sétima fase do curso de fisioterapia contempla os acadêmicos com a ecoterapia. O interesse deles é tamanho, que gerou o TCC de Gabriela dos Passos e Cristiane Esporchese. Nesta quarta, dia 14, foi realizada a festa de encerramento do semestre e a PAI de São José foi atendida pela última vez em 2011. A gente trabalhou com síndrome de Down, com distúrbios mentais e físicos e foi um estágio bem legal, porque apesar de ser obrigatório, é uma coisa gostosa, sabe? Você vem para cá e acaba sendo uma terapia para você também. Uma experiência boa é conhecer mais uma área que a fisioterapia pode estar atuando aí e uma área que eu gostaria de trabalhar até. Bastante resultado, que a gente conseguiu observar nos pacientes e dá para ver a interação com a natureza, que as crianças gostam bastante de estar junto com o animal, acaba distraindo e a gente pode, com ela distraída, fazer os objetivos que a gente queria alcançar. Esta parceria entre o CTG Os Praianos, em Forquilinhas, com a PAI do município e a Unisul beneficia as crianças da PAI e outros 10 pacientes que procuraram o trabalho da universidade. O cavalo parece que sente que a criança precisa e vice-versa. Tem um animal que está com artrose até na perna e com esse trabalho sendo feito com essas crianças, já melhorou. Já se sente até melhor, o cavalo já não está mancando. O fisioterapeuta da PAI, Daniel Oliveira, é graduado pelo Unisul, onde em 2005 teve seu primeiro contato com a ecoterapia. Em toda a questão do contato, da aceitação do cavalo como co-terapeuta no tratamento dessa criança, mas os ganhos motores também são bem evidentes. Aquele aluno que não tem um controle de cabeça, que não tem um controle de tronco ainda muito desenvolvido, o cavalo proporciona esse estímulo. Começou a andar, ficou mais firme e potencializou a fisioterapia que ele estava fazendo. Ele ficou mais elétrico, muito mais ágil em tudo e a mamãe tem que correr muito mais atrás agora. O professor Júlio de Araújo falou sobre o TCC das acadêmicas Gabriela e Cristiane, que avalia os resultados deste trabalho. É feita uma avaliação motora, eles são submetidos a 10 sessões de ecoterapia e após a gente reavalia para observar qual a influência. Isso vai gerar um TCC e futuramente uma publicação. Eu adoro. Por que você gosta de cavalo? Porque eu gosto de me movimentar.